O Ministério da Justiça divulgou uma portaria para barrar a entrada no país de torcedores violentos durante a Copa América. Cinco estados vão sediar a competição, que começa daqui a um mês. A portaria assinada pelo ministro Sérgio Moro já está valendo a partir desta segunda-feira. O texto obriga os servidores que controlam a entrada de imigrantes nos portos, aeroportos e nas fronteiras por terra a impedirem o ingresso no país a todo estrangeiro com histórico de violência em estádios. E diz que a medida irá valer durante a Copa América, que acontece este ano no Brasil, entre 14 de junho e 7 de julho. Mas os nomes completos e as fotos de cada um dos torcedores considerados violentos ainda não foram enviados por todos os países que vão participar da competição. Então, embora a portaria já esteja valendo, na prática, só no fim do mês que o sistema de imigração deve passar a reconhecer os estrangeiros que fazem parte da lista e que poderão ser impedidos de entrar no país por agentes da Polícia Federal. Daqueles seus patrícios que têm problemas com a justiça e que são impedidos de estarem dentro de estádios e de eventos esportivos, e na medida que sejam identificados, eles serão justamente impedidos de ingressar no nosso país. O governo diz que os procedimentos de segurança adotados visam evitar episódios como o do início do mês passado, antes do jogo entre Flamengo e Penharol do Uruguai pela Libertadores. O rubro-negro Roberto Almeida, de 60 anos, foi violentamente agredido por um grupo de torcedores do time uruguaio, na praia de Copacabana. O torcedor do Flamengo segue internado em estado grave. Três uruguaios permanecem presos e vão responder por lesão corporal.